Falar com o companheiro José Maria Trindade, José Maria, o professor Marco Antônio Vila quase te demitiu hoje aqui, viu José Maria? Nada disso. Porque disse que o ano legislativo já acabou, o ano que vem já tem carnaval, depois eleição, só 2019 que volta tudo. Olha, se segura aí, hein José Maria? Olha, como é possível demitir com essa elegância do José Maria? Dá uma olhada nos nossos, quem tá nos nossos internautas, olha realmente a gravata, é isso que é elegância, né? A camisa, né José Maria? A camisa, olha lá. Mas gravata é rosa, não sei não. José Val, o professor Vila, se os deputados e senadores forem embora, a gente tem que ficar aqui de plantão falando mal deles. De qualquer maneira tem assunto aqui no Brasil. E de qualquer maneira a semana vai ser curta mesmo, né José? Vai, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maio, convocou a Câmara para hoje e o Senado também vai votar, tentar votar, um projeto importante aí de regulamentação dos aplicativos, praticamente acaba com o Uber, que é o sonho dos taxistas, né? Mas é um novo momento político, viu Patrick? É diferente e ninguém sabe exatamente onde é que vai dar. O presidente Michel Temer perdeu aquela maioria no Congresso Nacional. Ainda tem no Senado Federal um apoio maior, mas quando se diz o presidente Michel Temer, se diz esse grupo que domina o poder, domina o governo. O presidente Michel Temer, Moreira Franco e Eliseu Padilha, e agora o novo agregado, que é o deputado Antônio Imbassaí. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maio, foi pressionado pelos líderes dos partidos políticos a assumir uma posição de total independência. Ele não topou, mas admitiu que vai liderar esse novo momento da Câmara, criar uma pauta nova e avisar ao presidente Michel Temer de que a coisa não pode ser como antes. Esse primeiro aviso ao presidente foi com relação à medida provisória. Imagine que daquela super bancada governista não sobrou nem a maioria absoluta para aprovar uma simples medida provisória. E o conselho foi de que o presidente deve encaminhar a partir de agora projetos ao Congresso Nacional através de projetos de lei com urgência constitucional. Aquele que tranca a pauta depois de 45 dias. Mas, no primeiro teste, o governo não aceitou, não. Não engoliu a lista e essas medidas que vão cortar gastos públicos, reduzir salários, congelar salários de trabalhadores públicos, né? O presidente deve mandar através de medidas provisórias e os líderes queriam através de projetos de lei. Então, é sim um novo momento político na Câmara dos Deputados e no Senado. É, Zé. Vamos ver agora concretamente, né? Porque essa semana, você, melhor do que todos nós aí, sabe que trabalho legislativo mais restrito é impossível. Depois tem uma semana de trabalho que é a próxima. A outra é a Proclamação do Repúblico dia 15, quarta-feira. Dificilmente os deputados estarão na terça ou na quinta permanecendo na quarta em Brasília. Quer dizer, tem, na verdade, pouco tempo. E a partir do dia 10 de dezembro, aí tudo acabou, né? Aí só retorna o trabalho em fevereiro. Agora, as tais reformas, especialmente a reforma da Previdência, o que você estima, Zé? É possível aprovar alguma coisa? As pessoas falam assim, é, mas ao menos o limite de idade. Eu acho que nem o limite de idade, Zé, vai ser aprovado. Você acredita que vai ser aprovado alguma coisa? Professor, eu conversei com alguns líderes que defenderam essa posição, né? Uma mínima reforma da Previdência com limite de idade. Mas aí, conversando com líderes governistas, eles dizem que não topam. Porque um limite de idade vai acabar levando todos os aposentados à mesma condição da aposentadoria social. E, neste caso, não valeria a pena contribuir para a Previdência. Então, definir um limite de idade, por exemplo, em 70 anos, é dizer a todos que não adianta contribuir. Eles se aposentarão naquela aposentadoria social, né? E o governo não topa só isso. Então, não deve acontecer a reforma da Previdência, nem mesmo para a idade mínima. O presidente da Câmara, por ser do Rio de Janeiro, né? Uma região produtora de petróleo, está tentando regulamentar, mudar ali, aquele sistema de partilha para concessão. Talvez isso seja aprovado, sim, na semana que vem. Ok, Zé Maria, bom dia. Bom trabalho para você, Zé Maria. Pois não, muito bom dia. Bom dia a todos. Ficaria aqui para apagar as luzes.